Uma agência de investigação que desde 1998 é sinônimo de eficiência e profissionalismo. Mostramos o trabalho da Líder Detetives. A investigação particular está longe de ser trabalho para amadores e é justamente a experiência que respalda o trabalho da agência Líder, especializada em investigações de alto padrão. A empresa foi fundada em 1998 pelo detetive Fabrício Dias. Trabalhei por volta de mais ou menos um ano em uma agência que já existia no mercado, uma agência bem conceituada, que hoje já não existe mais. Já fazia muitos anos que a agência existia e eu entrei no quadro de detetive de rua, o agente, que nós chamamos o agente de rua, onde eu vi um mercado bastante promissor, um mercado bastante lucrativo, onde eu tive a ideia, eu tinha 19 anos, de montar meu primeiro escritório. A empresa conta com uma equipe de profissionais criteriosamente selecionados e treinados pelo empresário. Fabrício desenvolveu uma metodologia própria de investigação, sempre acompanhando as principais referências internacionais. Atuamos dentro da investigação privada, pessoal, investigação conjugal, empresarial, industrial. O mercado é muito grande, não se limita só àquela questão de segmento, de uma traição de um marido e mulher, não. Ela vai muito além disso. São trabalhos que muitas vezes o cliente nem sabe que a gente executa. Então é um mercado bastante grande. O detetive é um dos únicos no Brasil a visitar o Museu Sherlock Holmes, em Londres, e tem parceria firmada com inúmeras empresas no exterior. Atua em diversas linhas de investigação, garantindo total sigilo, profissionalismo em todas as etapas. Em seu portfólio estão artistas, empresários, jogadores de futebol, entre outros. Se a pessoa não está tranquila em relação ao matrimônio, ao esposo, ao marido, seja lá o que for, ou ao filho, ela não desenvolve o trabalho dela bem. Isso trava. A pessoa fica só pensando naquilo. É uma situação que fica angustiante, porque é uma informação que ela não tem como buscar na polícia, por exemplo. O detetive tem esse papel, ser contratado para levar a informação mais verídica possível daquela desconfiança que a pessoa tem. A agência possui três unidades e endereços nobres da capital paulista. Já são mais de 5 mil casos resolvidos e muitos outros que ainda estão por vir, já que o atendimento está sendo ampliado para outros estados. Um trabalho totalmente pautado na confiança e respeito que tem gerado indicações e reconhecimento no mercado. No site da empresa, também é possível acompanhar um pouco mais sobre essa história e seus serviços. Ainda é um mercado que tem muito futuro. E a gente tenta fazer sempre o melhor possível, sempre com total transparência, que o cliente se sinta sempre à vontade na contratação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto